Erva de Santa Maria ou Mastrus, para que serve? A erva de Santa Maria, ela é vernífuga, antiviral, analgésica e muito mais. Você conhece essa planta? Já viu por aí em algum quintal, em algum lote baldio? Sabe para que ela serve? O Mastrus é uma planta medicinal muito conhecida, geralmente como erva de Santa Maria ou chá mexicano. Ela é muito utilizada na medicina caseira para tratar vermes, má digestão e para fortalecer o sistema imunológico. Aqui é Angela Xavier e vamos falar hoje sobre essa erva muito conhecida, mas eu creio que nem todos sabem o valor terapêutico abrangente dessa erva, tão fácil de ser encontrada. Na descrição do vídeo eu vou colocar a forma de preparar o chá, com quantidades e como usar. O nome científico é Chinopódio ambrosioides e é considerada um pequeno arbusto que cresce espontaneamente em diversos lugares. E as folhas, elas são alongadas e de diferentes tamanhos. Tem florzinhas também pequenas e de cores brançadas. O Mastrus, na forma fresca, ele pode ser comprado em mercados ou então as folhas secas ou o óleo essencial pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Essa planta, ela não está isenta de toxicidade, por isso é melhor usar com orientação de um profissional de saúde. E ela deve, como todas as plantas, não é só essas, tem algumas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E quando é transformada no óleo essencial, mais cuidado ainda. Por quê? Porque o óleo essencial, ele vai concentrar nutrientes, elementos terapêuticos, mas também concentra a toxicidade. Tá? Vai estar, todas as substâncias vão estar mais concentradas, inclusive as tóxicas. Então vamos lá, para que serve o Mastrus ou erva de Santa Maria? Funciona com o vermífulo, como nós já falamos, mas também um antisséptico natural, ou seja, ele mata os vermes, mas também evita a proliferação de fungos e de bactérias no nosso organismo. Nesse caso, você usa o chá de vez em quando, não precisa ser sempre, não. Ela também ajuda a tratar problemas digestivos, gastrite, alivia as dores do estômago, desconforto, que às vezes a pessoa tem no estômago por causa de má digestão. Diz que ela é, ela aumenta, alguns dizem que ela aumenta a produção de suco gástrico. Então, para essas situações, você vai usar o chá junto com outras ervas que também são digestivas, como hortelã, o hibisco, a erva doce. Além de deixar também o chá um pouquinho mais palatável, né? Porque, nossa, aquele cheiro estranho, né? É muito forte o gosto também. Ela ajuda a tratar gripes, remites, resfriados, sinusites e outros problemas respiratórios. E ela também tem um efeito expectorante, ou seja, ela vai limpar as vias respiratórias. E nesse caso, nós podemos também concluir que ela pode sim ser usada com eficiência contra o Covid-19. Justamente por ter um efeito antiviral e também agir no sistema imunológico. Tá certo? Tá sendo feita pesquisa a respeito disso lá em Manaus, a respeito desse efeito contra o Covid. E eles viram que parece sim ter um efeito interno com a pessoa usando, não tá fazendo pesquisa fora em animais, não. Estão testando nas pessoas e viram sim bons resultados contra o Covid-19. O ideal, nesse caso, é você usar o chá que vai facilitar também a eliminação do muco, que fica grudado e deixando aí, facilitando a presença de vírus e bactérias. Essa planta, ela é rica em vitamina C e vários outros antioxidantes. Por isso, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, o que também vai ajudar no combate aos vírus, inclusive o do Covid. Você sabia que essa erva, ela pode ser usada na forma de cataplasma? Pra picadas de insetos, pra diminuir o inchaço, pra aliviar coceira. Além disso, ela é, por ser rica em antioxidantes, ela também vai auxiliar no processo de cicatrização. Também na retirada, quando se tem aquelas manchas roxas, que você bate em algum lugar e fica ali aquela mancha roxa. Então, ela ajuda ali, a compressa ajuda, quando colocada ali, ajuda a aliviar as dores. E também, fazendo com que essa mancha roxa desapareça mais rápido, tá certo? Ela vai reduzir essas dores e manchas de pancada, tá? Por quê? Porque ela vai agir como anti-inflamatória da pele. Ela fortalece o sistema imunológico, pesquisas realizadas em animais comprovou isso. O extrato, né, usado de mastruz, usado em animais, foi capaz, então, de regular a produção de algumas células importantes pra defesa do organismo. Como, por exemplo, os chamados macrófagos e também os linfócitos. Os macrófagos são os lixeiros, né, que vai tirar restos de bactérias, vírus mortos. E os linfócitos vão promover a formação de anticorpos. Então, eles viram esse efeito do mastruz nesse caso. Diminui também as inflamações articulares, a osteoartrite, além também de aliviar as dores de inflamações. Então, essa ação analgésica, ela foi observada também no uso externo, do extrato alcoólico. O povo antigo, eles gostavam de fazer, né, de colocar a erva num frasco junto com o álcool. E usava, então, aquela infusão, né, aquele álcool ali com a erva de Santa Maria, pra passarem machucados, em conduzões, né, nessas manchas roxas que eu falei. E isso trazia alívio. E também pra usar nas juntas, né, das articulações que estão doendo. E também no caso de picadas de insetos. Também ela tem esse efeito. E também é repelente. Pode ser usada como repelente também. Percebe por causa daquele cheiro, né, estranho. Então, pra esse uso, você pode misturar 10 folhas da erva de Santa Maria com meio litro de álcool de cereal. E deixa curtir um pouco. Mas se for preciso usar também quase que de imediato, pode usar que também já vai ter um efeito. Ela também reduz a pressão arterial. Isso foi resultado de alguns estudos realizados em ratos. Ocorre a diminuição da frequência cardíaca. Além também dela ter um poder de relaxar o músculo do coração. Em outras investigações também realizadas em ratos, né, em camundons, aí ratos de laboratório. O extrato hidroalcoólico de mastruz também foi capaz de evitar a perda da densidade óssea. Olha que maravilha. Maravilha. Isso significa que ela previne a osteoporose. Principalmente nas mulheres aí do pré e do pós-menopausa. Essa planta, ela não tá totalmente isenta de efeitos colaterais. Pode acontecer, sim. Irritação na pele e na mucosa. Dor de cabeça. Vômitos. Palpitação. Danos no fígado. Náuseas. Transtornos visuais. Mas isso foi constatado em casos de doses elevadas. Novamente eu digo, né, excesso é excesso. Então não pode ter excesso. Então em altas doses, o mastruz, ele pode alterar a contração dos músculos. E mesmo não tendo estudos confirmando, né, essa ação dele, é melhor não ser usado por mulheres que estejam gestantes. Porque pode acontecer o aborto, tá certo? Então, como você pode usar o mastruz? Olha, a forma mais comum e fácil é a infusão das folhas. Eu vou deixar a receita e o modo de usar bem na descrição, abaixo da descrição do vídeo, tá? Preste atenção que vai estar lá. Pode ser usada também na forma de óleo essencial. Ela é muito usada desse jeito também. Lembrando da toxicidade. O óleo tem mais toxicidade do que o chá, tá certo? Nesse caso de uso do óleo essencial, é melhor você consultar um profissional da área de saúde pra saber a dosagem certinha, pra você não correr nenhum risco. Tá bom? Uma pessoa que tem experiência, né, com o uso dessas plantas medicinais. Gostou do recado? Então, vai deixando o seu like. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Não fique aí só assistindo os vídeos, gostando, passando pra frente, não se inscrevendo. Se inscreva no meu canal e também me siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho pra você. Te vejo no próximo vídeo.